Bem, hoje trago até ao canal mais um produto daquelas marcas que eu tanto gosto. Um produto da Turtle Wax. É o Max Power. Olá, maltinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que se encontrem bem e espero que gostem mais desta dica deste produtozinho alto. Este é o shampoo Max Power da Turtle Wax com 3 níveis de limpeza. É um garrafão de 4 litros. A capacidade de 4 litros permite-nos dosear isto em 3 níveis de poder de limpeza, moderado, agressivo e extremo. O único shampoo com capacidade de limpeza ajustável para cada ocasião. O shampoo tradicional mantém o mesmo pH, independentemente da quantidade usada. Aumenta a sua capacidade de limpeza, quanto mais produto é usado para limpar, mesmo a sujidade mais difícil. É completamente seguro para todas as superfícies exteriores. Bem, posso-vos dizer desde já que utilizei isto na quantidade Xtreme. Utilizei na pré-lavagem e utilizei na lavagem normal, como podem ver aí no vídeo. Em termos de espuma, não achei muito espetacular. E reparei que inicialmente não parecia tão bom, mas depois comecei a achar melhor. Até reparei que a lubrificação não é bem aquela lubrificação que eu gosto, com que eu gosto de trabalhar. Em termos de lavagem manual, achei exatamente a mesma coisa. Na realidade, aqueles pormenores das mosquitos é que não saíram dali. Deveria ter utilizado, provavelmente, com um produto de retirar insetos. A realidade é que no final ficou fantástico, com um brilho top e um acabamento muito bom. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.